Começando mais um vídeo aqui no canal do Bruno Garcia E aí? Tô bonito hein mano Gostaram? Olha a cara do Crespo E aí Crespo? Ficou da hora hein cara Gostou não? Gostei da carretinha Massa né? D&D Saurou já ou não? Tô feio Cadê as picadas? Eu vi lá Tomou soro tio Um tambor daquele tamanho Não é? Eu vi lá você posta lá no store Não é? O Covid não? Tá louco né Dê aí Crespo Tony Stark ó Suco mais famoso do Brasil? Não pode Ficou bonito hein Ficou massa né tio Ficou bonito hein Ninguém sabe o nome ali de carrinho alemã? É isso é só de enfeite Só o chapeuzinho Tem que colocar o desse lado também lá ó Vou fazer um desse lado aqui acho Vou fazer um do meu canal tá ligado? Vou ver nesse lado Vamos ali que eu vou mostrar em detalhes Chega mais Crespo Chega mais Crespo Deixa eu apresentar pra vocês Ah quando eu vim aqui já tava com a suspensão? Não Não né? Então faz tempo Botei as rodas de alumínio Suspensão a ar Ah a roda você viu né? Botei os tanques Os tanques você viu também? Foi naquela viagem que eu fui Desculpa até a sua Escampinha 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 até isso aqui só Até aqui né? Dos paralama Aí botei as lanternas do Scania Novo Do Streamline Mandei fazer a carretinha dois eixo Do naipo que eu tava querendo Já pintou inteira Já pintou inteira Olha o Crespo tá sozinho 35 mola Não abaixa aqui não Não 35 mola Dá pra você entrar debaixo Vai lá pra vocês aí Entra aí ó Entra aqui ó Aí O Crabim não entra que o chifre é grande Vai furar a suave Entra 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 Vai furar a suave Não É madeira né? Olha o Crespo sentou no banco da praça Como é ficou bonito a traseira Como é? Ah tchau Sai fora ficou bonito que é a traseira Sai fora Pera aí que eu vou acender a luz Fica aí fica aí Quando acende as luzes tu sai Vamos ver ó Tá caindo tudo Tá caindo tá caindo O passador de pretinho Aí quando acende o foguinho ó Acende tudo aqui E lá também ó Pô e é legalizado? Legalizado Passei nu em metro É o mesmo tramo que você faz Pra baixar carro Ou você faz pra levantar a carreira Entendido? Ô louco É sai no documento A altura Aí eu vi o cara falando lá Aquele dia lá que você tava fazendo vídeo com o cara lá Ó o Crespo assinche os vídeos mesmo hein O cara tava falando lá que já sai legalizado Isso aqui Você botar alguma corrente Quando você for puxar alguém Na verdade esse aqui é pra segurar o para-choque né Mas como ele tá alongado agora Daí não serve pra mais nada Aí aqui é um dia que você precisar puxar alguém Aqui dá pra puxar alguém também É só que aqui ele é fraco né Esse aqui é bom pra puxar Aí ó E o Garcia acende Eu botei três LED aqui por baixo ó Olha lá tem mais outro no meio lá Aí é lacado né tio Bonito né tio Olha aqui desse lado Aí a frase que eu gosto pra caramba Toda realidade um dia foi sonhado Ah tá É os LED aí ó Daí clareia Ah Eu repeti lá Massa né Cheou de bola Aí eu ganhei uma geladeira agora Pra colocar Vou botar Geladeira Geladeira na carreta 100 litros Congelador e geladeira Vocês vão ver nos próximos vídeos Aqui é posto Posto de Molas Araranguá Esse é adesivo aí que o Nino falou rapaziada Esse aqui ó Do posto de mola que é os caras que fez os fechos tá ligado Como é que é o nome daquele carinha que tava lavando a carreta com você aquele dia? Qual? Aquele um lá que ele foi pisar aqui Meu não pisa aí cara Pra você pisar aí vai me quebrar o bagulho Ahhhh Que que eu te convide Ó o Crespo assiste mesmo cara Tô lembrando até das É Aí os esteve aqui Ó eu botei capinha de porca até nos pés tudo ó Vai ficar legal Aí aqui ó o cilindro da suspensão a ar Massa né Crespo? O Crespo tá bobo de ver Enche as guardifolhas Ai ai E é isso aí Então eu vou fazer a capa pra esse step aí agora Tem só pro outro né Aqui ele tirou o step aqui? Eu tirei né Eu tirei daqui e botei ele lá na carreta Aí eu botei o escape aqui agora Ele sai de baixo aqui ó Mais direto ainda Para a barrinha ele também? Também Bruno Garcia De outro lado tá com o bagulho do GBN Gostou Nino? Aí aqui tem uma luz que acende a bandeira junto ó Do GBN Lá dos rios Mas também não tem quem não goste né meu O caminhão ficou bonito Ficou diferente né? Não Quem assiste os vídeos desde o começo né Que o Crespo via É Era outro caminhão Era outro caminhão Ixi Se Deus quiser Se Deus quiser hein Crespo E ai vamos pra luta O negócio é lutar Passaram lá no posto pra você encher o tancão do bicho Chega lá que nós domina Só chegar que nós domina Ai sim Crespo Ai sim Crespo Esse seu pai é uma armada hein tio Esse seu pai é uma armada mesmo Ei Crespo é um cara velho Ai Aqui na frente dava pra Pra Fazer um bem bolado aqui na frente Do que você fala? Pra virar uma marca Aqui na frente da carreira Bem diferenciado né? Como assim você fala? Uma coisa pra diferenciar aqui nesse espaço quadrado aqui ó Ah então Não inventa pai Será? Claro O que você acha das ideias do seu pai? Essa aí já não rolou Não rolou não? Vai tirar a essência do velho Você parece que tá meio chateado tio Tá nervo ainda Eu mandei mensagem pro David Falei tio eu tô no hospital Eu falei o que? Eu só vi lá nos stories Água entrando no braço e Tome Tá louco Ué Tá limpando as esporas ai? Pisou na bosta nisso? Tá limpando as esporas ai? Pisou na bosta? Não Já encontrou Eu não pisei não Verdade que eu já vi que você pisou na merda Eu nunca pisei Ê E o pior Chegou uma chuva de chuva Chegou um pele no meu bosta Cagou bem em cima do meio fio mano Eu pisei bem O cachorro é bom de mítio Chegou a escorregar Chegou a escorregar Ê Olha que fedor David Sai essa morda Que dinheiro é mentira Fodei mas Sujo Ê nunca vi esse carro sujo bai A chuva Oi Aquele carinha que tava lavando a carreta pro secretinho lá Como é que é o nome dele lá? O Hugo? Ah eu não sei Tinha um apelido lá Um apelido Onde que eu tava? Você lembra? Lá no sul? Você tava colocando Você colocou os pneus Você colocou os pneus Os pneus em si Depois você foi lavar a carreta Não sei Um galo cego Um galo cego lá no segundo Um galo cego Eu acho que sim Eu acho que sim O do Ford Cargo branco Lembra? Eu acho que é o Ford Cargo É o sabão Que andava comigo Um meio emagrelo É o sabão É isso mesmo Eu acho que ele foi pra subir ali O sabão Mas será que o Que o cara vai subir no No lugar sem E outra Depois quando eu mandei pulir Ficou bem melhor É que agora já tomou chuva né Quem mandou pulir o que? Eu mandei pulir as laterais inteiras Esses perfil aí ó Ele fica parecendo espelho Aqui já tomou chuva Daí ele ficou fosco Aí brilha tudo Brilha as rodas o tanque E as laterais ali brilha tudo Vai dar um trabalho né Pra manter isso aí né Nossa Você tá louco Ah eu passei pretinho esse dia ó Tomou uma chuvinha Já grudou tudo E ó tá aqui não é quatro pneuzinhos Pra passar pretinho Eu lembro aquele dia Que nós foi passar o pretinho aqui Que acabou com o pretinho Um litro de pretinho Acabou com tudo Ficou passada Chegou mais uma Aí Chris fica vendo quando mexe na suspensão dele ó Rapaz Olha Show de bola É com válvula de meia tá ligado Por isso que ele é rapidão É assim também? É Mas vem cá Esse negócio aí não corre A suspensão aí não corre o risco Se você tá andando e estourar alguma coisa Não essas bolsas aqui é bem diferente Você quer ver a bolsa? Cadê tanto? Espera aí Espera aí Deixa eu abrir ali pra você ver o tamanho da bolsa Ah é a bolsa de cuica? É tipo bolsa de ônibus tá ligado? É igual bolsa de ônibus Você viu? Ah entendi Quase que eu pisei na bolsa que o Klebin pisou Quase Deixa eu puxar aqui pra você ver ó Olha aí Vou soltar Vai lá daqui Vai lá daqui Ui Cuidado Foi Ele trava aí? Trava Cheguei pra você ver dentro O tamanho da bolsa aqui ó A bolsa é essa aqui ó Ah tá E o bloco da suspensão é aquele ali ó Grande pra caralho É Aí ali eu tenho mais quatro Tem mais duas entradas O dia que eu quiser botar a suspensão atrás ali Eu vou comprar uma carreira em vez de erguer a traseira Eu vou baixar tudo Andar arrastando tudo Não vira? Vai ser o contrário daqui Vai ser o contrário É o contrário Um levanta traseiro Deve andar rebaixado Vai rebaixado Ai ai Esse pneuzão remote Esse é novo né? Ah não Na frente eu botei dois novos né? Lá atrás que eu botei Oh você tá assistindo mesmo hein menino? Eu assisti esses vídeos seus ali que você fez Oi? Da série tudo Eu gosto desses negócios de carticheira Eu gosto Você entendeu? Vou comprar uma pra você aí no mundão? Não quero não Não quero não Por causa do carticheira é meu peito Ai meu peito Meu peito Ah tá com dengue? Meu peito Ô tio nós podia fazer um bem bolado Botar os carros em cima e descer tudo lá pra praia Botar as motos É mesmo aí Dá mesmo aí Pessoal dá um vídeo massa hein Ó dá pra você levar um e eu levo um também Dá pra levar um up É Cabe cinco up eles Up cabe três Cabe um em cada uma Cabe é ué Cada tamba dessas aí é um up ó Dá mesmo E as motos vai assim ó Pessoal chega lá em Balneário Buzinão com merda e Trava Pra descer já desce rampando com as motos Rampando? A MT porra Como é que é o barulho? Fumo Ficou bonito hein Ficou massa tio Tá de parabéns Quando você vê nos vídeos é outra coisa né Quem assiste ali é outra coisa né É que lá no vídeo lá você não O bagulho parece que é pequeno né Agora você vê pessoalmente aqui o bagulho é louco também Dá ou né tio O bagulho é louco E assim mesmo vai ser o dia que dá um rolê Ah então coi Ah eu acho que o Dê vai querer fazer um vídeo ou não Daí nós leva você Não demorou mas vai velho não Porque isso aí é só bola Fechou rapaziada então deixe seu like nesse vídeo Valeu nós abraço até o próximo vídeo tamo junto O Dê vai querer fazer um vídeo depois Nós vamos trazer aqui Ô Dê Você vai trazer aqui pra você dar um talento ou não? Você que gosta de lavar tudo Quero ver você lavar isso aí agora Vai acabar com a água do seu pai Ele vai matar você Fechou rapaziada Valeu nós até o próximo vídeo tamo junto Valeu Ele vai lavar dentro do bagulho Até o próximo vídeo